E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um jogo pra vocês aqui no canal Hoje eu vou falar desse jogo aqui ó Zapotec, lançamento da semana da Galápagos Jogos Do designer Fabio Lopiano É um jogo de 75 minutos e que vai de 1 a 4 jogadores Tem modo solo E as mecânicas do jogo são Ação simultânea, controle e influência diária Gestão de mão e seleção de cartas Qual é a pegada do jogo? O tema é muito parecido com vários outros jogos que tem por aí De civilizações meso-americanas construindo templos E é esse esquema Você vai construir, botar casinha nas suas vilas Pra conseguir mais recursos e erguer templos pros deuses Antes da gente ir pro bloco 2 Eu quero bater um papo rápido com vocês aqui Nós estamos participando do Prêmio Ludopedia Você pode ir lá voltar no Aftermath Pra mídia audiovisual e mídia digital O link tá na descrição, dá só moral pra gente E se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo Nós temos um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG Escolher qualquer um dos 3 planos Que já ajuda a gente absurdamente E assim que você se inscreve Eu já te coloco no grupo do WhatsApp Exclusivo pra quem é apoiador E você já tá participando dos sorteios aqui do canal Então vai lá e fortalece a gente E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games Uma loja online maneiríssima Onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade A Márcia vai embrulhar com todo carinho do mundo E despachar pra qualquer lugar do Brasil A Turnus que faz a bolseirada Que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal E saiu uma coleção nova maneiríssima Vai lá no site, dá uma olhadinha E tem várias lojas do Brasil vendendo esses produtos E pra fechar, a Gorilla 3D Essa empresa inovadora que tá sempre na vanguarda Procurando componentes 3D bacanudos Pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Daquele Jornal da Confiança Partiu Bloco 2 Cada jogador recebe 4 cartas de ações E um tabuleiro Onde ele vai botar aqui as suas casinhas, suas tendas E as etapas da pirâmide que ele pode construir Aqui em cima tem um player aid pra te ajudar a saber Quais são os recursos que você precisa Pra construir em cada tipo de terreno do tabuleiro E aqui é onde você monta o seu engineering A sua máquina Onde você vai colocar os tais de recursos Pra otimizar as suas ações em cada turno Como é que funciona cada turno? Eles são executados simultaneamente Cada jogador vai escolher uma das suas 4 cartas Vai deixar separado aqui, escondido Vai ficar com as outras aqui Todo mundo escolheu? Todo mundo revela ao mesmo tempo a sua carta E elas vão ser resolvidas de acordo com o número Cada cartinha tem um número aqui embaixo Vai do menor para o maior Então, por exemplo, a minha aqui é 10 Se alguém jogou uma carta com valor 15 E a outra 20 Eu jogo primeiro E o que que tem nessa carta de ação? Ela tem o tipo de recurso que você vai ativar Aqui no seu tabulô E o tipo de local que você pode construir Nesse momento significa que eu tô ativando Uma coluna de tijolo Se você for olhar aqui no seu tabulô Eu tenho uma coluna de tijolo aqui Uma fileira de tijolo E uma coluna de tijolo Eu vou escolher quais delas eu vou ativar Na primeira rodada eu só ganho um recursozinho Lembrando que eu já começo com três Eu começo com uma pedra, com uma madeira e com um tijolo Então eu fazendo esse tipo aqui de ativação Eu venho aqui e pego um tijolo pra mim Com o desenvolver do jogo Novos tiles vão entrar aqui E vão vir mais recursos pra você, tá? E eu só posso construir nas áreas vermelhas, né? Você tem três regiões no tabuleiro E eu só posso construir nessa área aqui Que a gente chamou carinhosamente de barro Construindo barro Então vamos supor que eu quero construir nessa região Dependendo do tipo de local que eu for construir Eu tenho que ver aqui os recursos Se eu for construir no amarelo Que é esse aqui Eu tenho que pagar uma madeira e uma pedra Se eu for construir nos vermelhos Eu tenho que pagar uma pedra e um tijolo Se eu for construir nos verdes Eu tenho que pagar uma madeira e um tijolo Então eu vou pegar aqui, ó Uma pedra e uma madeira Vou descartar E vou construir uma casinha nesse amarelo aqui Tá vendo aqui? Eu pego uma casinha minha Coloco aqui Esse amarelo eu vou escolher Aonde eu vou pôr aqui No meu tabulôzinho pra montar o meu engenho, né? Então eu vou chegar aqui E vou colocar aqui O meu amarelinho Esse amarelo ele vai me dar uma pedra e um milho Na próxima vez que eu ativar ou essa fileira ou essa coluna E Fabrício, por que você escolheu o amarelo? Aqui no meio vai ter a carta que vai dizer qual vai ser a pontuação no final desse turno E nesse turno eu vou ganhar duas vezes Eu vou ganhar dois pontos pra cada casinha minha no amarelo E nas outras cartas de ações ele vai dizer qual é o tipo de casa que você pode construir Então essa carta aqui, ela não fica limitada a uma região Ela fica limitada ao tipo Então eu poderia construir qualquer amarelinho em qualquer lugar da mesa E eu posso construir quantas casas eu quiser Desde que eu tenha material Só que tem um ponto importante Você precisa ficar ligado na ordem como o turno acontece Eu expliquei pra vocês o mecanismo básico de você pegar recursos e construir Mas a construção é o terceiro passo da fase do turno A primeira delas é você receber a sua renda Que eu fiz aqui, né? Que eu peguei o tijolinho e botei pra cá E nos próximos turnos eu vou pegar mais renda de acordo com os tais que entrarem aqui A segunda é realizar as ações capitais Essas ações são importantes você realizá-las sempre Porque elas vão otimizar alguma coisa sua Ou uma produção ou a pontuação no final do jogo A primeira ação capital que tem aqui é você comprar uma peça de comércio Que são essas peças aqui em cima Essas peças vão custar 1 de ouro, 2 de ouro e 3 de ouro De acordo com a fileira Como a gente não começa com ouro, você não vai fazer isso no primeiro turno Só a partir do segundo que você vai conseguir fazer E essas peças de ouro vão te dar algum benefício Por exemplo, essa aqui eu gasto ela e eu ganho uma pedra e um milho Com o desenvolvimento do jogo, você tendo mais ouro Você não pode comprar várias peças da mesma fileira Ou seja, eu não posso pegar 3 moedas de ouro E comprar as 3 peças da primeira fileira Eu nunca posso comprar mais de uma peça da mesma fileira, beleza? E os poderzinhos que estão ali eu ativo a hora que eu quiser O próximo é construir um nível de pirâmide Que custa 1 tijolo, 1 madeira, 1 pedra e 1 sacerdote Que é esse verdinho aqui, que eu chamei carinhosamente de Mr. Prickle Quando você paga aquele custo, você pega uma peça de pirâmide e coloca num local vazio Quando você é o primeiro a fazer isso, você vai escolher uma dessas peças aqui do lado De pontuação e colocar aqui O que é que significa essa pirâmide? Na hora que você constrói, não significa muita coisa não Mas ela vai ser importante no final do jogo Porque no final do jogo, cada nível da pirâmide que for da sua cor Vai potencializar a pontuação que tá aqui embaixo Ou seja, cada casinha minha num espaço vermelho Vai pontuar mais pra cada nível de pirâmide que eu tiver aqui E lembrando que você só tem uma base de pirâmide Então você só pode estartar uma Você pode continuar fazendo upgrade da sua pirâmide aqui sem problema Mas as outras pirâmides, quem começa são os outros jogadores E você pode complementar Porque um outro jogador pode chegar e botar uma peça dele aqui E compartilhar essa pontuação final com você no final A próxima etapa depois de fazer a pirâmide É você realizar um ritual A ação de ritual é essa que tá aqui no tabuleiro Você paga um sacerdote mais um dinheiro Vezes X pedras Os X pedras é o nível da pirâmide que você tem Se tem um nível só, você paga uma pedra E o que é o ritual? Você vai pegar um marcador desse e vai botar numa dessas três cartas de ritual Que tem aqui em cima Essas cartas de ritual são pontuações extras no final do jogo Então você tá ligado que várias pontuações no final do jogo Só vão funcionar se você meter a pirâmide Ou se você ativar a carta de ritual A última ação capital é o sacrificar O que é o sacrificar? É você vir aqui Você pega um sacerdote, um milho, né? Ou seja, passa o serão no sacerdote No Mr. Prickle Gasta uma peça de milho Que é essa pecinha aqui que eu ainda não mostrei pra vocês E você anda o seu marcadorzinho ali O seu marcadorzinho vai andar a quantidade de milho que você gastar Se você gastar um milho só, ele só anda um Se você gastar dois, três, você pode gastar até cinco milhos Pra ele andar cinco etapas ali Aquele trackzinho, o primeiro colocado, vai ganhar nove pontos no final Lá em cima tem nove pontos pro primeiro Seis pontos pro segundo e três pro terceiro Na ordem de cima pra baixo ali O terceiro passo é a construção Que eu expliquei pra vocês aqui, né? Você vai escolher uma areazinha Vai botar sua casinha Vai pagar os recursos Lembrando que você só pode construir De acordo, né? Com o terreno que tiver na sua cartinha aqui Depois disso vem a pontuação pela carta bônus da rodada A carta bônus da rodada é essa aqui Eu vou ganhar dois pontos pra cada casinha minha no amarelo Eu tenho uma casinha no amarelo Eu ganho dois pontos Ando lá, isso eu resolvo agora E isso vai ser resolvido por todos os jogadores Sempre pela ordem do número da carta que tá aqui embaixo A última ação é você comprar uma carta de ação Essa sua carta, ela vai embora Vazou Você vai pegar uma dessas cinco aqui E subir pra sua mão Vou pegar essa aqui e subir pra minha mão Você não repõe essas cartas Essas cartas vão acabando Ou seja, o último jogador vai ter menos opções aqui, né? Porque na verdade, o número de cartas que tá aqui É o número de jogadores mais um Então se você estiver jogando em quatro, tem cinco cartas O último jogador, ele vai ter essa situação aqui, ó Só duas cartas pra escolher E qual é a parada? Quando o último jogador terminar tudo dele Ele vai escolher uma dessas aqui Então vamos supor que ele escolheu essa Quando ele escolhe essa, a carta que sobrou Vira a carta de pontuação no final Aí você vai abrir aqui, ó Mais cinco cartinhas Pra segunda rodada Não vou negar que ser o último Pode ser um pouco complicado pra você Com relação aos espaços disponíveis Mas isso aqui é uma baita vantagem Porque você vai escolher o que vai ser pontuado Das duas cartas Você vai escolher o que vai pontuar na próxima rodada Então você pode olhar a sua mão Ver o que é melhor pra você E escolher a carta que vai vir pra cá Isso vai se repetir por cinco turnos Ou seja, quando tiver cinco cartinhas aqui O jogo acaba Agora, só pra vocês terem uma ideia aqui No meu tabulôzinho, né Segunda rodada Eu botei essa carta aqui Aí quando eu vou resolver a renda dela Depois de ter feito aquilo tudo Aqui ele me diz tijolo Eu vou escolher ou esse tijolo Ou esse aqui Não faz sentido eu escolher esse Porque esse aqui tá sem nada Mas aqui tem Então eu vou ganhar um tijolo Mais esses dois tijos que tem aqui Que são duas pedras e dois milhos E no tabulô também Tem os espaços que já tem um recurso Quando eu coloco isso aqui Significa que eu ganho automaticamente O que tá aqui embaixo Lembrando, essa peça só vem pra cá Na fase de construção Que é a terceira fase Então você não pode usar o recurso Que você pegou pra construir nada Porque já passou daquela fase Quando chegar na quinta carta aqui E o jogo acabou Você vai fazer a pontuação daquele track Pontuação das pirâmides Pontuação dos rituais E acabou Vence quem tiver mais ponto Qual a minha dica Pra quem vai jogar Zapotec Pela primeira vez Não se deixe levar Pela pontuação de cada rodada Lembrando que são cinco rodadas Em cada uma vai ter uma pontuação Diferente ali no meio Às vezes você fica desesperado Pra tentar pontuar bem naquele turno E acaba esquecendo, né Ou gastando o recurso Que você poderia usar Pra subir uma pirâmide Ou pra colocar O seu marcadorzinho Lá nos objetivos Isso é muito importante Pro endgame Eu quando joguei Eu rushei muito Durante os turnos Fiz muita pontuação Mas quando foi feita a pontuação No final Eu tomei na cabeça Então toma cuidado Nesse jogo Você vai ter que saber Equilibrar Entre pontuar muito Numa rodada E preparar recursos Pra você poder Melhorar a sua pontuação De final de jogo Que é fazendo pirâmide E colocando marcação Nos objetivos do jogo, né Cada partida Vão ter três objetivos diferentes Então você tem que ficar ligado nisso aí E agora o que eu achei do jogo Pra começar Minha nota é 8.2 E isso é muito fácil de explicar Eu sou fã de controle diária E de ação simultânea O jogo é o grande Que é o top 5 da minha vida Tem essas mecânicas Então é fato Que eu ia gostar do Zapotec Que eu ia ter ali Um carinho por ele E ia chegar mais próximo Mas ele me surpreendeu E eu digo isso porque A gente foi ler o manual E o Henrique me ajuda nisso, né Praticamente é ele que leu o manual Eu só dou uma olhada ali por alto Pra ver como é que funciona Mas é ele que lê Pra explicar quando a gente for jogar na Fiel E o Henrique mandou uma mensagem no grupo Pô Não acho que o jogo vai vengar entre a gente, não Vamos precisar jogar pra ver qual é Quando a gente sentou e começou a jogar A gente começou a gostar muito do jogo Eu curti mais Porque eu sou muito fã dessas mecânicas Como falei pra vocês Ação simultânea Com controle diária junto Pra mim é sucesso, né O El Grande Como eu já falei É o top 5 da minha vida E o Zapotec Numa escala bem menor Assim De gameplay De complexidade Também tem essas mecânicas E acabou me ganhando Então O ação simultânea dele É importante Pra saber a ordem de turno Não adianta você botar A melhor carta só pra você Tem que saber A hora que você vai agir Por exemplo Você vai fazer uma pirâmide Às vezes você não quer fazer A pirâmide no início do turno Porque todo mundo vai saber Qual é a pirâmide que você construiu E qual é o tipo de terreno Ou tipo de templo Que você vai potencializar No final do jogo E aí se você fizer isso no início O vagabundo já sabe o qual é Já vai potencializar aquela pontuação também Então às vezes é bom Quando você vai construir a pirâmide Você ser o último a jogar Ver como é que tá a mesa Pra saber qual é a pontuação Que você vai colocar ali E ajudar mais você Do que os outros jogadores E quando você é o último a jogar Você vai escolher o que vai pontuar Na próxima rodada Que isso pode ser importante também De acordo com as cartas Que você tem na mão Então é um jogo Que você vai ter que estar Toda hora pensando Se vai valer a pena jogar primeiro Porque quando você joga primeiro Você chega primeiro Nos termos que estão disponíveis Então você consegue construir Se você jogar por último Você não vai conseguir chegar lá E construir Sacou? Mas tem esse lance de apreendimento Que eu acabei de falar Então você vai estar sempre ponderando Agora eu quero o seu primeiro Agora eu quero o seu segundo Agora não importa Qual é o turno Que eu vou jogar O que importa É o tipo de material Que eu vou pegar Então você vai pegar Uma carta com o material Que você precisa Porque o engine build Que você faz no seu tabulozinho ali De colocar os tiles Ativar a fileira Ou ativar a coluna É muito maneiro Eu gosto muito disso Já falei disso lá no Santa Maria Que é um jogo Que o brasileiro ignorou Tem promoção dele aí pra cacete E tem essa mecânica De você escolher fileira E escolher coluna E isso me ganha Eu gosto disso também E fez o Zapotec brilhar pra mim Você tem três regiões Você tem que ocupar As três regiões De maneiras diferentes E cada partida Vai ter um modo de pensar Porque as pontuações Tanto de final de jogo Como de cada rodada São diferentes Então a regiabilidade Vai lá pra cima Não tem como você fazer Uma formulazinha de Ah, eu vou construir pirâmide Ah, eu vou fazer aquilo Porque cada partida Vai ser um esquema diferente Então isso me deixa muito feliz Com relação ao jogo A única coisa que eu não curti muito É esse lance de cinco rodadas Parece que o jogo Ele é apertado A gente tem um termo aqui no Rio Que é o cobertor curto Um jogo que não deixa você Fazer tudo o que você quer Mas eu não pensei assim Ah, eu não fiz tudo o que eu queria Eu só queria jogar um pouco mais Eu queria ter mais tempo Pra poder evoluir a pirâmide Pelo menos mais um estágio Eu só evoluí um estágio da pirâmide Eu queria dar uma moralzinha melhor Nela Parece que não dava tempo De fazer tudo E quando eu for jogar de novo Eu não sei Se eu foquei errado Na primeira partida Sacou? Ou se o jogo Realmente é mais curto Então por isso Que ele Tipo Tem 8.2 Ele poderia ter levado 8.5 Mas levou 8.2 E tipo Não entra numa comparação direta Com o El Grande Porque o El Grande é sensacional Mas o Zapotec Ele entrega muito bem Esse esquema De ação simultânea E de controle de área Gestão de mão Também Que são mecânicas Que eu gosto muito De trabalhar Muito de jogar Trabalhar Porque também é trabalho Mas o que eu gosto mais De jogar São as mecânicas Que mais funcionam Pra mim Mas fica essa minha crítica Eu acho ele muito rápido São 5 rodadas O jogo roda muito rápido Às vezes você tem a sensação Que você leva mais tempo Pra fazer o setup De botar as peçazinhas todas Do que jogando Mas enfim Gostei muito do Zapotec Ótima opção pra você Que não tem Um jogo mais qualificado Nessas mecânicas E que curte Mecânica De influência E controle de área E de gestão de mão Vale a pena Tá chegando no mercado Aí fica ligado Que é bem legal Bem rapaziada Já ficando por aqui Se você é novo no canal Se inscreva Dá aquele joinha Compartilha pra ajudar Na divulgação Meio de forte abraço Se for sair de casa Mete a máscara Tamo junto Valeu